O mundo vive em constante evolução e não para de evoluir em todos os sentidos, da tecnologia aos costumes da sociedade. E nessa onda de evolução humana, muitas práticas consideradas normais em determinado momento se tornaram antiquadas e acabaram extintas. Hoje, quando olhamos para trás, com nossas mentes já evoluídas, podemos notar que existiam coisas bizarras que eram normais no passado. Fala família, beleza? Para começar, já vai deixando seu joinha se já é inscrito. Se não, já pode se inscrever e não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. A sua participação é muito importante para a gente continuar trazendo cada vez mais conteúdo para você. Se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Luiz Viana e você está no canal Dexter Responde. A mente humana está constante em evolução e cada dia novas tecnologias são criadas e costumes são modificados, numa busca infinita para a perfeição. Mas algumas práticas do passado são tão bizarras e até absurdas que nos surpreende imaginar que tais costumes já foram considerados normais algum dia. Fica por aí para conhecer algumas bizarras do passado. Reenviar crianças pelo correio Antigamente, no início do século XX, era muito comum, sobretudo nos Estados Unidos, que os pais enviassem as crianças para outras cidades por meio de um serviço oferecido pelos correios. Nesta modalidade, as empresas ofereciam um funcionário para acompanhar a criança até o destino, que levava um selo pendurado em sua roupa. As crianças geralmente eram transportadas de trem na sacola presa ao ombro do carteiro. O custo desse serviço costumava ser mais barato que uma passagem convencional, por isso era bastante utilizado. Geralmente, as famílias enviavam seus filhos a fim de livrá-los de pestes ou para ser criados por outras famílias, ou mesmo parentes com melhores condições financeiras. O mais impressionante é que, de acordo com a lei da época, essa era uma prática totalmente ilícita e corriqueira. Uma curiosidade é que desse costume teria surgido a lenda do homem do saco. Saiba mais sobre essa e outras lendas urbanas famosas clicando no link acima. Tratamentos médicos bizarros Antes de alcançar o patamar moderno, que obviamente está em constante aprimoramento, a medicina era extremamente limitada no passado e cometia erros que muitas vezes eram fatais para os pacientes. Os tratamentos antigos eram bizarros e até inacreditáveis se analisados com a nossa mentalidade atual. Consistia, por exemplo, no uso de sanguessugas para realizar a sangria, no corte da língua para curar a gagueira, entre outras técnicas nada comuns nos dias de hoje. Isso sem citar a lobotomia, que retirava um pedaço do lobo frontal do cérebro do paciente com problemas mentais, em uma técnica que provou-se totalmente duvidosa e sem eficiência comprovada. Zoológicos humanos Em uma das tantas passagens tristes e lamentáveis da história da humanidade, muitos países europeus exibiam pessoas nativas da África e da Ásia como se fossem animais, em uma espécie de zoológico para o humano. Tais exibições também contemplavam a exposição de indígenas e aborígenes, que eram obrigados a reproduzir marcas de sua cultura, como danças e rituais, e desfilar luz e carregar animais para a deleite do público. O racismo era orgulhosamente aplaudido e celebrado por milhões de visitantes. Surpreendentemente, ainda era comum até o ano de 1950. Punições Violenta Ao longo da história, não foram poucas as formas que o ser humano já encontrou de punir, humilhar, torturar e ridicularizar aqueles que, de alguma forma, atentavam contra os interesses de quem estava no poder. Decapitações, esquartejamentos, incineração, empalamento, guilhotina foram apenas algumas das técnicas utilizadas durante a história para tirar a vida de criminosos, presos políticos, pessoas que se revoltaram contra os regimes autoritários e indivíduos que não aceitavam a imposição de certas religiões. Infelizmente, em alguns países, ainda existem penas duríssimas e até mesmo penas de morte para atitudes que sequer podem ser classificadas como crimes. Este é o caso, por exemplo, de Brunei, que neste ano fez manchetes internacionais ao afirmar oficialmente que começaria a punir com apedrejamento, condutas de adultério e homossexualidade. Outros países, sobretudo a Arábia Saudita e o Irã, ainda provam penas estimatadas para pessoas com condutas consideradas impróprias. Brinquedos radioativos Em meado dos anos de 1950, os elementos radioativos ainda não eram totalmente compreendidos nem mesmo pelos próprios cientistas, muito menos pelas pessoas comuns. Nessa época aparecia uma série de brinquedos infantis que faziam uso de substâncias químicas e radioativas que, conforme sabemos hoje em dia, eram extremamente nocivas à saúde de quem entrava em contato com elas. Entre as substâncias, por exemplo, estava o urânio e o polônio. Fumar em ambientes públicos Até bem pouco tempo, fumar era uma questão de status e estilos e era um hábito de pessoas descoladas e eram amplamente reforçados pelos incríveis comerciais de cigarros exibidos em jornais, revistas e na TV. Isso fazia com que ninguém se importasse em acender um cigarro dentro de um restaurante, uma loja, na casa de alguém ou até mesmo dentro de um avião. Como ainda não eram amplamente divulgados e conhecidos todos os malefícios do tabaco, Os fumantes sequer sabiam do mal que faziam para si e para os demais à sua volta. Felizmente, hoje em dia, esta prática já é completamente proibida em todos os locais públicos, sobretudo aqueles fechados. Separamos aqui apenas algumas práticas bizarras do passado. Mas se você gosta desse tipo de assunto, pode deixar nos comentários que preparamos mais vídeos sobre o tema. Se tiver outras sugestões, também pode comentar. Se você gostou do vídeo, deixe um like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Vou me despedindo por aqui. Esse foi mais um vídeo do canal Dexte Responde! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho